É, estamos aqui no programa mensagem de esperança e hoje estamos recebendo aqui uma visita muito especial do nosso amigo Luiz, Luiz Intermediações, né? Nós sempre temos falado sobre ele aqui de uma loja especializada no comércio de veículos zero quilômetro e seminovos ali na BR eh três nove três no bairro da entrada da água limpa e hoje ele está aqui eh pra fazer essa visita conosco e bater aqui um um momento conosco, um bate-papo e eu quero começar aqui cumprimentando. Luiz, como é que você tá? Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos os ouvintes, é com muita alegria que a gente tá aqui, satisfação e a gente pretende até mesmo retornar aí, né? Que é uma felicidade muito grande o convite e agradecer ao Messias e o Anésimo, especialmente aí por causa da do convite, né? É uma alegria muito grande e a gente anseia retornar também aqui. Ok. O Luiz, meus irmãos, ele é um parceiro nosso aqui do nosso programa, tem contribuído e muito para a manutenção do nosso programa, como os irmãos sabem, ontem nós fizemos o primeiro aninho, primeiro aniversário, um ano de existência do programa Mensagem e Esperança e o Luiz Intermediações tem sido aqui um parceiro que está nos ajudando a manter o nosso programa no ar. Luiz, eu quero aqui fazer umas perguntas pra você, queria que você respondesse, né? É, para os nossos ouvintes, conta pra gente aí um pouco da história da Luiz Intermediações até chegar a essa estrutura impressionante que eu tive o privilégio de estar ali conhecendo junto com o irmão Messias do Carmo ali na BR três nove três no bairro da Água Limpa. Então, a Luiz Intermediações nasceu exatamente com o objetivo de ser diferente, né? Nós ousamos aí desde o início, então a Luiz Intermediações está na terceira, na terceira expansão, né? E na verdade na quarta, porque nós éramos um escritório, né? E na Vila Santa Sicília fomos pro aterrado, do aterrado fomos pra Água Limpa e agora estamos com um terreno lateral onde a gente já cimentou e a gente tá fazendo uma loja agora com três mil metros quadrados. Então, tudo isso tem ocorrido porque o objetivo é fazer um atendimento ótimo e excelente, né? Não apenas um bom atendimento, nosso objetivo realmente é surpreender, tanto na pré-venda, na pós-venda e na entrega de cada produto, né? Conforme a amiga nossa é a Lucila, acabou de adquirir um carro conosco e ela fez uma entrevista que ficou muito legal, a gente ficou muito satisfeito, porque é esse feedback que importa e a gente tem aprendido com os nossos clientes a atendê-los da forma que é boa pra eles e não pra gente. É verdade, é tudo que o cliente precisa, tudo que o cliente quer, não é mesmo? É, agora diante de tudo isso que você contou pra nós aí, eu pude perceber que o bom atendimento tem sido grande diferencial da Luiz Intermediações. Seus funcionários passam por algum treinamento especial? É, eu quero deixar bem claro que existe, na verdade, um método na nossa empresa, né? A gente não faz nada de qualquer jeito, então o atendimento telefônico, ele tem uma forma de ser feita e ser realizada, a forma de cumprimentar as pessoas, é, o nosso semblante também é treinado e eu faço questão de treinar cada um, né? Eu mesmo. Eu observei isso quando fui lá. O Onésimo pode falar, né? Sim, sim, sim. Quem teve, quem não fez a visita na loja ainda, por favor, vai e comprove, né? E pra você que talvez não esteja acreditando ou entendendo o que a gente tá dizendo, vá nas redes sociais e veja um comentário de pessoas que adquiriram conosco e avaliaram. Qual é o endereço da rede social? É, Luiz Intermediações mesmo, tanto no Facebook quanto no Instagram e nós temos também um canal no YouTube, aonde eu faço reviews de carro zero quilômetro, eu mostro tudo, falo sobre financiamento, consórcio e seguro, que são os serviços que nós também prestamos, tá? Deu a perceber que o relacionamento com o cliente é ponto forte da empresa. pensando nesse relacionamento, o que vocês estão trazendo de novidade aí pra nossa região aí, pra nossa cidade? É, o que a gente tem trazido de completamente novo são carros zero quilômetro, a pronta entrega na empresa, né? Então hoje nós temos três Kicks SL, temos HB20 Hatch 2021 já, HB20 Sedan também 2021, a gente tem muitos carros assim dentro de dois anos de uso, em estado de conservação incrível, né? Quatorze com carros com, esse mês passado eu entreguei um Corolla Altis com dois mil quilômetros rodados, então assim, exatamente pela novidade de ser intermediação, ou seja, nós ajudamos clientes que estão com dificuldade de vender o seu carro, estão trazendo pra nós e nós vendemos com uma velocidade impressionante devido ao método que nós utilizamos, né? Ah, então você, agora que eu tô entendendo, então o que que é intermediação? Você intermedia entre comprador e vendedor de veículos seminovos. Isso, isso mesmo, e fazemos também o financiamento, então você que é um particular, talvez esteja com dificuldade de vender o seu carro, nós também fazemos o financiamento pra você, tá? Então você dá aquele suporte completo pro cliente, tanto pro comprador quanto pro vendedor. Isso, o objetivo da Luiz Intermediações é ser a solução definitiva automotiva da região. Então assim, a gente não tá preocupado somente com uma vez, uma venda, um negócio, nós queremos ter o cliente pra sempre conosco. Você quer manter esse relacionamento com o cliente, que é algo que seja duradouro. Isso. Não é só apenas para um momento. Por isso, a razão do seguro, né? Porque a seguro, a gente faz um acompanhamento do cliente. Então essa seria, será a próxima pergunta que eu quero fazer pra você. Além da venda de veículos, né? A Luiz Intermediações também trabalha com outros serviços. Isso. E você começou a entrar nessa questão agora aí, que foi a questão dos seguros, né? Isso. Nós somos especializados na venda de zero quilômetro, né? O que gera carros excelentes, o único dono sempre no estoque da empresa, né? Aí nós somos especializados na venda dos seminovos, pré-venda e principalmente pós-venda. Temos uma equipe dedicada em atender as pessoas depois que elas adquirem um carro. Então assim, você não compra e é abandonado. A gente faz o acompanhamento todinho depois que a pessoa adquire. E também o seguro, né? Tanto com o melhor preço, trabalhando com as melhores seguradoras e fazemos a cotação em todas elas e somos corretores, né? De seguro. E quanto ao consórcio, então aquela pessoa que tá indecisa se deve ou não comprar, mas quer comprar e ela quer fazer isso futuramente. Ela já pode começando a poupar e nós somos revendedores autorizados do Itaú. E por que nós escolhemos o Itaú, né? Porque na Luiz Intermediações você consegue receber o seu consórcio até mesmo no mesmo dia depois de contemplado. E nós fazemos esse acompanhamento do seu lance, a data de liberação e a facilidade pra você conseguir fazer com que todas essas coisas fiquem no mesmo lugar. Você foi contemplado o consórcio, você vai precisar de um carro. Quem que vai achar esse carro pra você? Somos nós. Luiz Intermediações. Isso aí. Então assim, o carro que você entrar agora no nosso site é www.luizintermediações.com.br e você não encontrar, nós localizamos esse carro pra você. Então um dos grandes diferenciais da nossa empresa é exatamente que estamos trabalhando com marcas Land Rover, Mercedes, BMW, concessionárias que você não vê aqui com preço da capital, porém no interior do estado com as mesmas garantias. Olha só, vou falar uma coisa, não fala tudo hoje aqui não. Deixa os nossos ouvintes ficarem um pouquinho aí, né? Com mais curiosidade pra poder ligar pra Luiz Intermediações e saber, né? Dos detalhes aí, porque você vai voltar aqui no nosso programa, né? Daqui uns dias você vai voltar aqui novamente e vai trazer novidades pra nós aqui. Como é que, pra finalizar aqui a nossa enquete, o nosso bate-papo, como é que você, como é que os nossos ouvintes podem ser informados das promoções da Luiz Intermediações? E aonde eles podem ir? Fala novamente o site, o telefone da loja, com quem eles podem falar. Então, pra você ter ideia, conforme eu falei, o nosso objetivo é ousar em ser diferente de verdade, né? E pra isso, olha o que que nós temos. Nós estamos pagando FIP em carro seminovo, até sábado, até amanhã mesmo, né? E qual que é o legal disso? É que você vai ter uma avaliação muito superior e você pode adquirir o seu carro zero quilômetro lá mesmo. Então, a Kicks e os HB20, todos os carros que eu comentei aqui, se o seu carro tiver enquadrado nas regras que tem lá pra gente pagar a FIP do seu carro, você pode sair na mesma hora de carro zero quilômetro com a maior avaliação do mercado. Então, assim, isso é único e exclusivo nosso. E pra você ter ideia, a gente tá fazendo o HB20, o RET 2021, modelo Vision, que já vem com kit multimídia, ele é, se você for procurar na concessionária, vai ser na casa de R$ 54 mil, estamos com ele a pronta entrega na loja por R$ 50,900. E é pagar e levar. Então, pra você ficar acompanhando todas as nossas promoções e tudo que fazemos, é só entrar nas nossas redes sociais, no Instagram ou no Facebook, que está tudo publicado lá na nossa timeline. Ok, eu quero aqui agradecer ao Luiz, né, por ter vindo aqui hoje no nosso programa, trazendo aqui esses esclarecimentos, trazendo aqui pra nós essas informações, pra você que quer adquirir um veículo novo, ou até mesmo um semi novo, é, eu posso testemunhar aqui de público, tive ali presente na na sua loja, junto com ele, junto com o Sérgio, que trabalha com ele ali também, a Lidiane, e pude ver que realmente o atendimento ali é espetacular, é diferenciado. E a Luiz Intermediações, ela fica na BR 393, número 9303, no trevo da água limpa. Não deixe de passar ali e tomar um cafezinho com o Luiz e certamente você terá um excelente atendimento. Luiz, obrigado, obrigado pela sua, pela sua presença aqui e fala aqui as suas considerações finais e breve queremos você de volta aqui. Excelente, agradecemos o convite, retornaremos sem falta e pra nós é um privilégio muito grande estar aqui, principalmente com o povo de Deus, né? Então, assim como os judeus, né, o grande lance das riquezas dele é por ele estarem entre irmãos, é, eu sou membro, né, da Igreja Presbyteriana do Brasil, central lá de Volta Redonda, inclusive participo do Louvor, quem quiser ver aí na live vai acabar me vendo, tocando lá juntamente com a minha esposa. Que benção. Então, assim, o nosso objetivo é verdade e transparência sempre. Queremos trazer um benefício diferente e melhor pra cada um dos ouvintes. Obrigado. Ok, um abraço, Deus te abençoe.